Sabe aquela calça justa nas pernas, mas que fica larga na cintura? E aquela blusa que aperta o braço e chega a dar uma sensação de agonia? Difícil é encontrar alguém que nunca passou por este sufoco na hora de fazer as compras. É difícil, a gente escolhe, escolhe e nunca dá certo. Mas pode ficar tranquilo, porque a geração PMG pode estar perto do fim. Pelo menos é o que afirmam os estudiosos. O responsável pela mudança é este scanner 3D. O aparelho faz uma leitura completa do corpo da pessoa e em 40 segundos revela as medidas exatas de cada um. Os dados são enviados a um computador e podem ser vistos na hora. Isso vai facilitar a venda de produtos pela internet, roupa, calça, que hoje nós quase não vendemos, porque as pessoas têm medo de comprar roupa pela internet. A máquina, chamada de Buddy Scanner, é composta por 16 sensores, 32 câmeras e 16 lâmpadas de luz branca. O aparelho foi criado por um grupo de estudiosos do Rio de Janeiro e faz parte de um projeto, que está mapeando o corpo dos brasileiros para definir os padrões de modelagem por cada região do país. Nós hoje contamos com uma tabela de 8.500 medidas aproximadamente. Nós pretendemos chegar a 12.000 para nível de Brasil. Mas a ergonomia não é uma preocupação somente da área têxtil. Hoje em dia, móveis e outros objetos já são fabricados pensando em atender as necessidades do cliente. E as empresas cada vez mais estão atentas a este setor. Tem setores de embalagens, na área também de software, isso também se sofisticou muito, essa preocupação com a questão da usabilidade, da interatividade. Então muitas empresas de fato estão se preocupando com isso hoje. O Scanner 3D ficará exposto na feira de ergonomia realizada na Univille. Qualquer pessoa pode utilizar o equipamento para descobrir as medidas. O evento segue até quinta-feira, dia 29.